Fala, fala meus amigos aquaristas e da Ictiologia. Hoje estou começando esse vídeo e esse vídeo vai entrar para a playlist do aquarismo iniciante. Lembrando que o tema de hoje desse vídeo vai ser peixes para iniciante, peixes jumbos. Então, seriam os peixes jumbos para iniciante, o tema desse vídeo. Lembrando de outra coisa, hoje eu não estou em pé, estou sentado porque eu estou com o notebook aqui, deixei algumas informações anotadas aqui, uns tópicos para poder estar passando as informações certinho para vocês. E aí uma coisa, me segue lá no meu Instagram, dá uma olhada lá no meu Instagram, postei bastante vídeo bacana lá no Instagram, vocês vão gostar, dá uma olhada lá. E assim, o que define o aquarismo novo? O que define? E tem uma definição bem básica, mas isso se encaixa nos peixes que definem para o aquarismo novo. Lembrando que o primeiro, qual que é a primeira definição? Um peixe exótico, né? Aí você me fala, mas peixe exótico, né? Para quem não sabe, um peixe exótico que entraria nessa parte seria o Forhorn, né? Um peixe muito diferente, com aquele coque gigantesco na sua cabeça, mas um peixe bem bacana. Peixe jumbos, né? Então, um peixe que já está aí com 30 centímetros para cima, já vai estar entrando nesse mundo, né? Ah, um predador, então, já sabe, né? Ele correu atrás de outro peixe, ele foi ali, deu uma perseguida, já sabe que esse peixe vai entrar para esse mundo. Primitivo nem se fala, né? Ah, primitivão, você imagina. Os primitivos, ah, um primitivo bacana, gente. Polipteros, fugar, são peixes primitivos bem bacana. Imagina um selacântaro, não sei se você já conhece o selacântaro, mas imagina, esse é um primitivão mesmo. Super tanques, né? E o que eu considero como super tanques, né? Não aquários muito grandes, né? Mas aqueles tanques que as pessoas criam com uma caixadona de vidro, onde pode chegar em tamanhos, né? Gigantescos, né? Ou tamanhos que é de 3 metros por 1,70 de largura, ou até maior do que isso. Então, eu já considero um super tanque assim. Ah, um outro, agora, esse daqui, que ele encaixa muito nessa parte dos peixes jumbos, que seria o quê? O territorialista, né? Então, porque se a gente for para fazer, tem muitos peixes territorialistas. Até, às vezes, os peixes pequenos, né? Poderiam entrar no aquarismo jumbo, né? Como territorialista, porque tem peixinhos que botam o terror no aquário, né? Mas tá bom, esse daqui é o que define o aquarismo jumbo. Agora, começando com a lista de peixes, que esses peixes são para iniciantes. Para você que vai começar aí, não sabe que peixe vai procurar, que iniciar, tá com medo de iniciar e comprar um peixe. E, às vezes, ter problema com esse peixe, porque o peixe, às vezes, pode ser pouco sensível. Esses são os primeiros peixes que toda coisa jumbo, quando iniciou, já teve, ou ainda tem, algum peixe desse. Então, começando, gente, eu acho que esse aqui é o mais amado do aquarismo. É o mais amado. Esse peixe aqui, eu acho que todo mundo já teve. Não tem ninguém que acreditou o amor desse peixe e só ama esse peixe, né? Ah, um peixe até que é bem em conta, o valor monetário dele, até que em conta, porque você encontra várias espécies dele. Mas, eu estou falando do Oscar, né? O lindo e maravilhoso Oscar, com suas várias espécies. Oscar Tigre, Oscar Albino, Oscar Bronze, Oscar Velho. Se for falar aqui, vamos embora. O Oscar é muito top. Peixes que eu tenho, tem aqui, dois Oscos aqui, um Albino e um Bronze. Tem peixes maravilhosos para se ter. Lembrando que o tamanho dele pode chegar de 25 a 30 centímetros, ou pode levar um pouquinho mais, um centímetro ainda mais ali. É um peixe bem bacana, vai ficar grande. Então, lembra que em média, um aquário de 200 litros tem que ser grande. Minimamente, 200 litros para um Oscar. Se você tem um aquário de 200 litros, lembra que você vai conseguir só ter um Oscarzinho. Expectativa de vida, 10 anos. Procegado, um pHzinho dele é um pH de 6 a 8. E a temperatura de 24 a 28 graus. Eu aconselho sempre manter próximo aos 28, porque é melhor para você não subir doenças no peixe. E também manter ali o metabolismo dele acelerado, para ele poder comer bem e crescer. Mas é um peixe para você iniciante, porque vai gostar. Um petfish, literalmente um petfish. Um peixe amado. Desde que você chega perto da aquário, ele vai se interagir com você. Se você for dar comida ali, capaz que ele pule e pega na sua mão. Porque isso acontece direto quando eu vou alimentar os meus Oscos aqui. Isso gruda no meu dedo. Até um surto, até na hora que você está aqui. Você está esperando o momento que você põe e vai dizer. Passa, toma um peixinho aqui no seu dedo aqui. Mas é um peixe bem bacana para se ter. Próximo da lista, gente, eu separei. Para quem gosta de badri. Esse é o peixe que eu falo que é ideal para quem está iniciando no aquarismo. Peixe que aceita de tudo. Come ração. Se estiver no aquário, ele vai aceitar. Vai aceitar. O judiar albino. Lembrando que você tem um judiar que não é albino. Mas o mais procurado para quem gosta do mundo do aquarismo, é o judiar albino. Lembrando que o judiar albino fica grande. De 35 até 47 centímetros. Vive em média 10 anos. O pH de 6 a 7. Temperatura de 22 a 28 graus. Então é um peixe também, vamos dizer, de águas quentes. Já tive o judiar albino. Acho muito bonito. Acho muito bacana. Não sei se eu vou ter mais nesse layout do meu aquário. Porque eu coloquei muita rocha, muito tronco. E é um peixe que cresce rápido. Então eu tive ele espilhote, mas desenvolve muito rápido. O crescimento é surreal. É muito rápido mesmo. Você vê coisas de meses e o peixe já está chegando a uns 30 centímetros. Muito rápido. Mas é um peixe muito bom. Muito top. Esse daqui que eu separei é um primitivão. Primitivão. Mas, lembrando que o valor dele é um pouquinho mais salgadinho. Mais salgadinho e valorzinho. Mas da espécie dele, é mais em conta. É mais em conta. É o Polipterus senegal. Um peixe lindo, maravilhoso. Dos ativitários. Tanto do albino como do comum. Ao comum ele é meio acinzentado. Acho muito incrível. Parece um dragão japonês. Aqueles que o pessoal fala muito do dragão europeu com asas. Mas ele lembra muito aquele dragão japonês mesmo. Que não tem asas. Ele só serpenteia no céu. É muito incrível. Mas o Polipterus senegal. Lembrando que o Polipterus senegal tem o metabolismo um pouco lento no crescimento. Então, ele demora um pouco para crescer. Aí, a minha dica que eu dou para você. Se você vai colocar ele com outro peixe. Que possa predar ele. Um peixinho maior. Vão colocar no aquário. Separado. Para ele poder crescer. Um aquário de engorda. Deixa ele crescer um pouco. Ficar um pouco maior. Para você colocar no aquário. Senão, você vai perder ele. Mas o Polipterus senegal. Em média, o tamanho é de 30 até ali uns 45 centímetros. Mas, sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Eu nunca vi um Polipterus de 40 centímetros. 40 centímetros. Sendo bem sincero. De 30, já vi. Agora, na pesquisa que eu fiz. Falava que ele chega até 45. Mas, eu creio que é raro você ver um de 45. Mas, de 30 centímetros, já vi vários já. Bem grandes. Eles ficam bem grandes. Mesmo assim, com 30 centímetros. A expectativa de vida de um peixe desse é de 20 anos. Vamos obter o fator metabolismo lento. Então, ajuda o peixe a ter uma longevidade bem maior. Agora, o pH dele. De 6 a 8. Um pH bom até. Dá para você colocar com Oscar. Então, dá para ficar sossegado. Dá para fazer uma fauninha bem bacana no aquário. E a temperatura é de 24 a 30 graus. Lembrando que é um peixe muito bacana. Primitivão. Eu amo. Gosto dele. Aceita a ração facilmente. Aceita filé. Aceita também outros peixinhos. Então, já vi pessoal colocar esse peixe. Sendo sincero. Em ornamental. Ele estava pequenininho. Colocou. Você imagina o que esse peixinho fez com os peixes menorzinhos. Mandou para dentro. Então, está aí. É um peixe que eu indico para quem quiser ter. É um peixe top. É um primitivo top. Para iniciar, é o primitivo top para iniciar. Top demais. Agora, esse peixe aqui que eu separei. Ele é conhecido como tubarão. O tubarãozinho do aquarismo longo. Mas, em brincadeiras à parte, ele não é um tubarão. É um bagre. Um bagre de água. E o pangaço. Lembrando que o pangaço fica grande. Grande mesmo. De 60 até 90 centímetros. Fica bem grande mesmo. Então, expectativa de vida. 20 anos. Temperatura de 22 a 28 graus. Lembrando que o pH dele é de 6.5 a 7.5. Então, o pH um pouquinho mais. Voltado aqui para o ácido. Mas, é um peixe bacana. Um peixe diferente. Um bagre diferente para quem quer iniciar. No aquarismo. Lembrando que o aquário tem que ser bem grande para esse daí. Ele nada bastante. Não é um bagre que fica parado. Mas, reservadão no seu momento. Tranquilão. Não. É ativo o tempo todo nadando para lá e para cá. E um cuidado que eu falo para quem quer ter pangaço. É tomar cuidado com troncos ou rochas pontiagudo no aquário. Por quê? Ele pode bater o olho e ficar cego. Lembrando que o olho dele é bem na lateral. É um peixe que ele bate direto o olho. E acostuma até a escapar a teno. A cabeça. O olho no vidro. E acaba se machucando. É só isso que é um cuidado que tem que ter. Mas, aceita ração. Filé. Peixe vivo. Se você quiser dar para ele, ele vai aceitar. Peixe top carnívoro também. Ah, eu separei esse daqui para quem gosta de cascudo. Quem quer iniciar com cascudo. Porque a gente sabe que no aquarismo existe várias espécimes de cascudo. Uma mais bonita do que a outra. Algumas bem salgadas no preço. E outras mais em conta. Mas, se você quer começar com um aquarismo já grande. Um cascudo que fica grande. Eu separei o famoso cascudo abacaxi. É um cascudo muito barato. Então, no bolso você não vai gastar tanto. Mas, lembrando que o cascudo fica grande. 35 centímetros. Lembrando que a expectativa de vida é de 10 anos. E o pH de 6 a 8. Mas, mas, já foi encontrado o cascudo abacaxi em águas mais ácidas. Já foi encontrado. Mas, o pessoal pede para estar de 6 a 8. Eu vou dizer que é um peixe que consegue resistir. Como se fosse uma água mais ácida mesmo. Ele resiste bem mais fácil. Ele é bem adaptado, esse peixe. Mas, mantém de 6 a 8. E a temperatura é de 23 a 30 graus. Agora, uma dica que eu dou para quem quer ter cascudo, gente. Cascudo não é peixe para fazer limpeza para nós. Não é. Cascudo, ele não só vive de alga no aquário. Você tem que dar ração para ele. Ou, se você for dar pepino ou abobrinho, o cascudo comer. Não deixe achando que ele vai limpando o vidrinho aqui. Vai comendo alga da pedrinha. Porque, mais cedo ou mais tarde, ele pode se interessar pelo muco que os peixes produzem. Ele vai abrir ferida nesses outros peixes. E você vai ficar meio preocupado. Então, sempre adivente com ração de fundo. Os meus cascudos que estão aqui, que são dois. São dois cascudos pãos. L033 ou L333. São cascudos que eu alimento com ração de fundo. E eles gostam muito. Eu sempre alimento com ração de fundo. Mas, aí, um cascudo barato. E fica grande. E é bonito para um aquário. Porque ele está iniciando um cascudo tranquilo para se ter. Separei esse outro peixinho. Esse peixe eu acho muito incrível. E é um peixe que não é tão falado. Não é tão falado. Não é tão comentado. Mas, é um peixe que ajuda na limpeza. Na limpeza do aquário. Em que? Resto de ração que ficou no fundo. Ou resto de filézinho que ficou. Ele vai estar revirando ali o substrato. Lembrando que ele vai estar ajudando. Revirando o substrato. Vai estar levantando a sujeira. E o filtro vai estar puxando. E deixando o aquário mais limpo. Quem que é esse? É um peixe incrível. Com placas protetoras nas suas laterais. Eu acho muito incrível esse peixe. É o Cabordia. Ou Tamuatá. Lembrando que é um peixe que pode chegar aos 26 centímetros. Não tem a sua estimativa de vida. Quanto tempo que vive um peixe que é esse. Não encontrei. Estimativa de vida. PH de 6 até 7.6. E a temperatura de 18 até 28 graus. Então, você vê que ele consegue ser adaptado até uma temperatura um pouquinho mais baixa. Já tive dele no aquário. É muito incrível. Um peixe que não para de nadar. Vai para lá, para cá, para lá, para cá. E também é um peixe que não precisa de uma água muito oxigenada. Então, ele vive em lugares que a água está com zero oxigênio. Ele consegue respirar o ar atmosférico. É um peixe bem bacana. Agora, o próximo peixe que eu fiz. Que foi um dos peixes que eu, quando iniciei no aquário. Eu iniciei com ele. Eu acho muito legal. E esse eu indico para vocês também. Que é um ciclídeo. Mas é um muito terror. Muito terror. Você fala assim, muito terror. Muito terror. É um peixe barato. Barato demais. Fica grande. Uns 30 centímetros. Expectativa de vida de 8 anos. PH de 6.5 até 8. E a temperatura de 24 a 30 graus. Lembrando. Se você for colocar no aquário com o Oscar. Com outros peixes. Ele é bem amigável. Não é territorialista. Mas se você colocar com outro da mesma espécie. Em outro guin-terno. Ele vai se tornar territorialista mesmo. Então. Só tomar cuidado com isso. Mas é um peixe com uma coloração muito bonita. Um peixe que aceita a ração muito fácil. E até tem um comportamento. De se interagir bastante também com o dono. Não vou falar que é igual ao Oscar. Mas ele também se interage bastante. Com o dono ali na hora da alimentação. Ele vai para lá para cá. Você está aqui no aquário. Você vai para lá. E vai para lá. E vai te seguindo. É um peixe muito bacana. Que eu indicaria para quem quer iniciar no aquarismo. Esses peixes. São peixes baratos. Vamos dizer que todos esses da lista. São baratos. Em média de 20 a 30 reais. Eu acho que talvez o polipterus. É um pouco mais caro. Você vai achar em média de 60 até 70 reais. Dependendo do tamanho do peixe. Como é que eu estou falando de peixes. No valor de alevinos. Alevinos. Filhotes. Não. Ele já é grande. Que quando cresce. Já fica mais caro. Mas. Aí seria esses peixes. Então pessoal. Peço para vocês. Por favor. Faça isso agora. Preciso da ajuda de vocês nessa parte. Se inscreve no canal. Deixa o likezão aí para nós. Compartilha com os amigos. Que o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.